Atenção, atenção, cheguem todos, venham conhecer o End Hub de StonksCraft. Parece armadilha. Tá bom, vamos. Ah, o que você me diz? Mano do céu. Ó, Apu, esse End Hub ficou muito da hora. Vou te falar, Ligia, eu experienciei como é que quebrou a B-Rock e não curti muito não, véi. Ó, Apu, mas você fez alguma coisa aqui dentro do The End? Então, na verdade, não. Eu só me responsabilizei em fazer essa parte de acesso, né? Aqui era Stronghold antigamente, agora é só um portalzinho. Ó, Apu, entra aqui. Ó, quando você olha assim pro The End, com toda essa imensidão e retirando esses pilares, ele não parece o universo? É, de certa forma, parece, né? E você sabe o que seria legal ter aqui, né? O quê? Eu tava pensando em fazer um sol. Como assim o sol, Ligia? Karma é, já te conto que agora tem propaganda, pô. Karma é. Opera GX é um navegador feito para os gamers e ele não tá de brincadeira. Assim como no Minecraft que podemos colocar mods pra deixar melhor ainda, no Opera GX você pode. E como vocês me conhecem, eu separei dois bem legais. Entendo. Esse mod inicia um botão que dá pra fazer um efeito especialzinho. Ó, instalei. Ó, eu vou abrir outra guia. Ué? Eu fechei e mudou? É sobre isso. Já esse aqui, ele coloca o som de um teclado mecânico roxo. Ó, ó. Mano, eu tô me sentindo crocante aqui, mano. Fora que se você vier aqui, ó, e clicar em mods, vocês vão poder ver os mods que vocês têm e vão poder baixar outros. Como, por exemplo, o cenário. Esse daqui. Uh, ficou tudo roxo. Valeu a pena. Agora imagina você poder customizar ainda mais e colocar papéis de paredes animados. Clica aqui. Clica aqui. Selecionei esse daqui daorão, adiciona e tá lá. Surreal, né? Também podemos vincular várias contas como Discord, Twitch, TikTok e muito mais. Ao invés de abrir 40 programas no seu computador, você pode usar tudo pelo Opera GX. E o navegador resolve tudo de forma rápida e prática, recebendo novas mensagens e notificações. E eu uso isso sempre. E você pode escutar música de fundo dentro do Opera GX. Configurações, música em segundo plano, ativa. Você pode aumentar o volume da música e parar quando quiser. Prático, né? A função que eu tô amando ultimamente é o GX Corner, essa daqui. Com ela, eu fico atualizado de quando novos jogos grátis, promoções e lançamentos do mundo gamer vão acontecer. Isso são algumas das milhares de funcionalidades incríveis do Opera GX, sério. Não perca tempo, deixa de ser baia e vencer pânico. Baixe agora Opera GX, o navegador mais tunado do mundo, no link da descrição. É, eu sei que pode parecer loucura querer fazer um sol no Minecraft, mas para quem tem uma armadura que me dá um campo de força, tem esta mega base. Tirou tudo isso de Bad Rock. Uma piramidezinha pequenininha de bloco de nederita. E entre outras coisas muito legais, eu acho que o sol é um projeto à altura do que a gente ainda fazendo. E na realidade, o sol é um projeto necessário, obrigatório. Porque aqui nós temos o nosso Templo do Dragão e ele é o local no qual a gente faz a nossa armadura. Ou melhor, a nossa mega armadura que dá esse campo de força. O único problema dele é que como vocês sabem, ele opera na base de energia. E como vocês podem ver ali, a gente tem apenas 55 de escudo, que é muito pouco e só 5 milhões de energia. Sim, 5 milhões é pouco. E por mais que eu ficasse horas e horas aqui jogando, usando essa mesa de craft super da hora e fizesse a armadura mais poderosa, não ia ser bom o suficiente. Porque eu não teria como colocar energia para manter isso vivo e a armadura não ia funcionar. E foi aí que eu tive a ideia de fazer o sol, a maior fonte de energia do Draconic. Aí nossa armadura vai poder ir para o nível mais alto e ficar mais forte. Mas como nem tudo são flores desse mundo, é meio complicado fazer isso. Mas eu tenho um plano e a primeira parte dele envolve o Foca. Porque assim como eu removi todas as bad rocks e o Apu removeu aquelas lá, eu tenho que tirar mais algumas. Foca! Alô! Caraca, mano, que da hora! Que isso, velho? Por que você tá roxo, mano? Doutor, doutor, tô meio mal, doutor, tô gripado. Onde que ficam os médicos aqui? Isso daqui não é um hospital, não. Isso daqui é uma fábrica de nave espacial, na verdade. Tem certeza que aquilo ali dá uma recepção de hospital? Não. Por que tá parecendo isso? Ah, não, não, não. Jamais que eu diria isso. Talvez seja um pouquinho. Mas enfim, o Foca, deixa eu te falar. É legal esse negócio. Isso gasta energia, mundrugo. Mundrugo. Foi mal, foi mal. O Foca, deixa eu te falar. Tu me aluga ou vende aquela picareta de quebrar bad rock? Eu precisava pra uma coisinha. É pra muita bad rock? Cara, eu acho que não passa de um pack. É, eita, um pack, mano. Ó, 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 é porque é o seguinte. A picareta de bad rock, ela quebra com quatro bad rock só, tá ligado? Tu quebra quatro, já quebra. Só se tu arrumar algum jeito de... Não dá pra encantá-la com remendo e inquebrável? Dá, dá, dá. Dá pra encantar, mas tu vai ter que ter bastante cuidado. Mas, encantando com remendo, ela dropa XP e o próprio XP já conserta ela. Eu consigo craftar XP também. Não, então é tranquilo. Então, mas me arruma uma dela aí. Tá, deixa eu pegar aqui. Ahn... Fica duzentão, né? Ó, separei aqui. Duzentão, eu vou começar a dropar. Ah, não, 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 não faz isso, a gente, não, não. Ó, foca, não rola fazer um descontinho pros amigos, não? Ahn... Tá, vamos fazer o seguinte. Eu te faço por cem, se tu me trazer todas as tuas bad rock, tu quebrar com elas. Peraí, eu tenho que trazer pra você as bad rock? É, traz ou deixa aqui na minha base, deixa no baú. O importante é... Mas se eu pagar duzentão, eu posso ficar com elas pra mim? Não, não pode, tem que queimar. Ah, mas você também é fulgado, então eu vou pagar duzentão. Não quero, não quero, não quero, não quero. Mas a bicaria é pra sempre? É, pra sempre, pode ficar à vontade. Se ela quebrar, você repõe? Não, aí já vai do cliente, né? Mas que tipo de negócio horrível que é esse? Mas tá bom, eu aceito, né? Vai minerar bad rock é isso daí, velho. Não, tá tudo bem. Eu foco, se você precisar de algum minério, a minha loja tem um plano de assinatura agora que você paga uma vez e pega minério infinito. Tem até na delícia, viu? Enfim, boa sorte com o hospital aí, muitos clientes, tá bom? Bom, agora a gente precisa, então, encantar essa picareta e fazer eu ter frasco de experiência infinito para poder reparar ela. Ah, oi, bom, eu tenho uma ideia de como fazer isso. Com essa máquina, o encapsulador de fluidos, eu posso pegar a experiência, colocar no pote de vidro e vai virar o pote de experiência. É uma boa, vamos fazer ela. Prontinho, ela é do modo de tutelete, mas está liberado fazer. Eu paguei pela licença. Ela precisa de duas coisas, obviamente, experiência e obviamente, energia. Energia é fácil. A gente coloca o nosso pontinho de energia aqui e pronto. Já a experiência, eu estava pensando em usar esse tanque aqui, porque ele funciona de uma maneira bem legal. Eu subo nele, como vocês podem ver, tem cheio de XP e está descontando dos meus níveis aqui. Então vai ser bem útil. Eu coloco um tubo aqui para poder passar o líquido e mando passar sempre para a máquina. Agora é só fazer as garrafinhas de vidro. Coloco aqui e todo o frasco de XP que ficar pronto, vem para esse baú. Prontinho. Parece complicado, mas não é. Vou explicar. Aqui entra a experiência, aqui está cheio de garrafinha de vidro. A garrafinha de vidro entra aqui, se mistura com a experiência e vira uma garrafa de experiência pronta aqui. Agora é só ficar parado aqui um tempo, na real. Prontinho. Agora que nós temos muito frasquinho de XP, reparar a picarita fica fácil. Só falta ela ter durabilidade e remenda. Eu tenho alguns livros encantados. Vamos ver do que é aqui. Infelizmente, nenhum deles é de alguma coisa útil. O que sobra para a gente é vir aqui na base do House. Para quem não sabe, ele está fazendo o castelo de Hogwarts do Harry Potter. Vamos lá no canal dele dar uma olhada, porque a gente vê que o jogo do Harry Potter está igualzinho, mano, está muito bom. Mas o rolê é, eu estou vendo aqui se eu acho a mesa de encantamento do House. Acho que o truque, às vezes, é fazer a pergunta certa. Se eu fosse uma mesa de encantamento do mod do House, aonde eu estaria? Ahá, achei. Meu Deus, quanta coisa doida. Agora é só encantar até vir remendo. Veio tudo menos remendo. Aqui na real, remendo é um encantamento que não dá para pegar numa bancada de encantamentos. Como aquela era uma especial de mod, eu achei que tinha como. Mas dá para comprar o livro de remendo aqui na loja do Apu. Pronto, dezão, bigorninha e tá lá. Meu Deus, quanto encantamento. O importante é, agora a gente vem aqui no End Hub. Entra no Dende e a gente vai destruir literalmente todas as Bad Rocks. Tá, aparentemente usa muito mais XP do que eu imaginava. também tem o fato que eu tinha que arrumar a minha armadura, mas mesmo assim, gastou muito. Mas a primeira parte foi removida. Pronto, segunda. Terceira. Quarta. 20, eu acho. Eu perdi a conta. Bom, tirei todas. Agora, a gente tem que tirar todo esse resto aqui. Os cristais. Essa parte do portal aqui, eu vou ter que me, eu vou ter que me virar para tirar depois. Eu tenho um jeito. E essa parte aqui vai ser chata. Essa brincadeira até não dá. Bom, eu já removi uma vez, eu posso remover duas. Não vai ser tão difícil. Vamos começar pelas obsidianas. Bom, agora resta todos os pilares, que na real é bem fácil. Eu acho que vou usar uma Builder para ser mais inteligente. Tá, criei uma área de seleção que pega todo o dente. Bem legal, na real. Tá, eu acho que está pegando todo o jogo. Vamos ver. Coloca uma energiazinha, uma lixeira para os blocos para lá e liga. Opa, está removendo aqui, vocês viram? Agora, num passe de mágica, tudo que está dentro dessa caixa azul vai ser removido. Graças a Builder. Prontinho. É bem estranho, na realidade. Ficou um buraco aqui, mas... Ué, é esse fechozinho de luz aqui? Cara, manda a real que eu não sei o que era isso aqui, não, gente. De qualquer forma, na área que eu queria, está tudo limpo. Vou até tirar isso daqui. Uou, agora sim. Próximo passo é eu fazer o bug de TNT para remover tudo o que tem aqui e tudo o que tem aqui. Eita, eu guardei meu pet e eu caí aqui. Tá tranquilo. Até por causa que eu já queria aproveitar e testar uma coisa. Como vocês sabem, quando você vai para o The End no Minecraft, ele sempre gera uma plataforma no seu pé. E essa plataforma vai sempre ficar bem aqui. Não adianta destruir ela. Então eu quero criar o sol a partir de um ponto que quando a gente entra aqui, já veja ele. Isso já me deu uma boa ideia do que fazer. Agora eu realmente vou remover esse negócio chato aqui. E bom, eu estava pensando aqui, já que a gente vai remover tudo do The End, cada vez mais vai ficar mais complicado de derrotar um dragão. Na real, acho que vai ficar impossível. E como quando a gente derrota o dragão, ele dropa alguns ídios do Draconic, eu acho que seria uma boa criar uma farm deles. O primeiro deles é a barra de Draconium. Para fazer ela, eu preciso de quatro barras de Draconium, três essências vermelhas e uma Prosperity Shard. E para fazer de Awaken Draconium, como que faz? Ah, na real não é tão difícil não. Vamos lá na base do dragão, por causa que as minhas coisas, o Mishical, a plantação de minérios, ficaram tudo lá. Então eu só vou ter minhas coisinhas para fazer isso lá. Mas depois que uma vez feito, a gente vai estar super bem na fita. Agora é só criar elas. E aperta o botão, sementinha de Draconium. Agora é só fazer de Awaken, prontinho. Coloca um baú do fim aqui, outro baú do fim aqui, potinho de plantação, potinho de plantação, terra de plantação, terra de plantação, semente de Draconium e semente de Awaken Draconium. E eu posso acelerar também o tempo se eu quiser. E agora a gente está gerando essências de Draconium para craftar barras e de Awaken Draconium. Nossa, mas Awaken Draconium é pepita. Mesmo assim, é infinito agora. Agora é só aumentar a plantação assim. Olha só que da hora agora tá. Acelera tudo. E agora, olha só, dá para fazer um monte de pepita e um monte de barra. Tá bom, agora que esses dois descomplicados já estão automatizados, A única coisa que falta para fazer o nosso sol é o Large Chaos Fragment. E o Chaos Shard normal. É, não vai ser muito fácil conseguir isso não. Na realidade, para conseguir esse item, eu preciso um pouco aumentar a minha força. Na realidade, eu preciso fazer o meu escudo recuperar mais rápido. Mas eu tenho uma ideia de como fazer isso. A minha ideia é a seguinte, mais upgrades. Na real, eu já fiz eles. Tcharam! Vocês lembram que antes eu tinha esse daqui, que era o escudo nível 1. Se eu misturo cinco escudos com cinco cores de Dracone, eu faço um escudo quinto. Então eu juntei quatro de escudos a diminuir um de energia e coloquei mais três de recuperar o escudo. Você pode não estar entendendo, mas isso deixa minha armadura bem mais forte. Agora, em vez de 30, eu tenho 520 de escudo. Mas você pode estar se perguntando, Lajota, você é burro? Não fala isso não, gente, eu fico triste. Mas pode estar perguntando assim, mas Lajota, a sua armadura nunca vai ter energia para ficar viva. E por que você está avançando tanto sua armadura? Carma que você vai entender. Eu tinha uma carta na manga que eu não queria utilizar, mas que vai servir para a gente fazer a minha armadura ter energia. Se eu vier aqui no modo flux, tem um item chamado flux controller com esse simples item que eu coloco aqui no chão. E eu ativo esses dois upgrades nele aqui. Ele simplesmente tem uma coisa chamada wireless charge, que basicamente ele carrega todo o meu inventário sem fio. Como vocês podem ver ali, já está carregado toda a energia da minha armadura e do meu controlinho. Então qualquer coisa que tiver no meu inventário que consome energia, agora vai estar sendo carregado. Eu espero que isso aqui seria o suficiente para a gente poder derrotar o dragão. Agora eu pego o meu delay ring, que eu tinha tirado e vou colocar de novo. Arrumei a minha luva da raid, que é aquele item lá que me faz. Cada vez que eu bato, meu dono aumentar. Eita, caí aqui. Só falta um item para fazer, que é um item até que simples. Eu preciso fazer uma espada desse mod, porque para derrotar o dragão, o primeiro tapa dos cristais tem que ser com a espada do Dracone. Vocês vão entender, aliás, você é inútil agora. Para fazer a espada de Wyvern, é bem simples na realidade. Eu preciso de um controlador de energia, um core, uma barra, dois relays que eu já tenho e uma espada de diamante. Dá para mandar craftar tudo. Você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui. E tá lá, temos tudo. Primeiro, entra uma espadita aqui, minério, minério. Gestão de energia aqui, outro aqui, controlador de energia aqui e core aqui. E agora, manda ligar, eu não me canso, olha o baralhinho, olha o baralhinho que croquente. Uh, muito bom. Bom, agora a espada vai ser carachitada. E é que essa espada no nível máximo é uma espada muito boa, mas é impossível superar essa daqui. Então é real que eu só vou levar essa espada aqui só para poder bater no cristal, gente, de verdade mesmo. Por isso que eu nem estou dando tanta ênfase nela. Mas agora o próximo passo é a gente vai para o dente. Até peguei uma pet da nuvem que me ajuda a voar mais rápido. Porque para quem não sabe, o dragão que eu vou enfrentar é o dragão do Draconic. E o único problema dele é que ele só spawna no 10.000, 10.000. Eu só vou fazer uma picareta do Draconic também por segurança e eu já morro. Pronto, temos a picareta, ela eu coloquei upgrade. O de energia e o de velocidade para poder minerar um pouquinho mais rápido. Se vai ser necessário, eu não sei. Mas o importante é, temos a armadura, energia infinita, a picareta funciona. A espada tá na parcaria, mas vai servir. E agora a gente tem a localização. É só ir para lá, mas tanto sendo até que rápido. Estamos a menos de 500 blocos da Ilha do Dragão. Mano, eu tô com medo. É que esse dragão mais poderoso do Minecraft, vocês não têm ideia. Opa, tá gerando? Mano, dá um ligue em como esta ilha já é diferente. Deixa eu carregar ela toda aqui, que eu não posso ter nenhuma surpresa durante essa batalha aqui. Eu não deixei na minha vida que ia ter essa batalha, pra ser sincero. Criei até uma pedra de teleporte aqui pra poder voltar, caso eu morra. Vocês estão vendo que eu tô levando bem a sério isso, né? Isso aqui não é uma brincadeira, esse local realmente é muito perigoso. Olha aquilo ali. Quando eu entrar bem ali no meio, o dragão vai nascer. E se eu conseguir derrotar ele, aqui embaixo vai ter o cristal que eu preciso. Na real, será que dá pra malucar isso aqui? Vamos tentar pegar antes. Ah, se eu conseguir pegar antes eu tô feito, né? Eu acho que é bem aqui que vai estar. Meu Deus do céu! Olha que loucura! Mano, pra vocês que não entendem, isso aqui é o item mais, tipo assim, final do jogo possível. Olha, tem aquela pedra que a gente usa pra criar os portais. Tomara que eu não morra, porque eu vou tentar quebrar. Vamos dizer aqui, ó. É bloc.draconic.evolution.chaos.drylinecristal.drylineparte. Aqui, não deu pra quebrar. Ah, eu acho que eu vou ter que derrotar o dragão mesmo. Nossa, eu tô real com medo, eu tô tremendo. Que da hora! Vocês não tem ideia do nível que isso aqui é. Tá, se eu não me engano, pra espanar o dragão é só vir aqui no meio. As torres estão nascendo, tá atrovejando muito. Olha como essas torres já são diferentes. Mano, o que foi isso? Ele quebrou minha armadura inteira e meu delay ring instantaneamente. Vocês viram isso? Eu não tive a mínima chance. Tá, eu tenho um plano. Eu tenho essa maçã da imortalidade aqui e nós vamos usar ela. Caraca, mano. Mano, eu quase perdi tudo. Tá, agora esperar meu escudo recuperar e minha vida também. A gente vai lá de novo. Tá bom, tentativa número dois. Recuperou todo o meu escudo, toda a minha vida. Se isso aqui não funcionar, eu tenho uma tática. Mas calma aí, eu ganho resistência cinco por um minuto, né? Tem um minuto para quebrar aqui as torres. Mano, ele está expandando o Wither de proteção. Pelo menos eu sou mais forte que os Wither. Estou começando a achar que falta uma coisa. Peraí, fiz um arco. Vamos ver se agora vai comer a maçãzinha. Vamos ver se o arco funciona. O som está mudando. Acho que eu estou conseguindo. Eu tive uma ideia. Eu lembrei que eu tinha algumas maçãs de Insanium. Elas são muito caras, mas elas me dão muitas coisas boas também. Eu acho que como a gente está enfrentando a coisa mais poderosa de todo Minecraft, vale a pena ter que usar um item tão caro. Agora, deixa eu fazer um teste aqui de novo. Olha o barulho que está diminuindo. Eu acho que vai estourar. Conseguimos. O primeiro foi. Eu achei incrível o quão forte eu estou e mesmo assim não funciona tudo. Foi. Eu acho que a espada é a maneira mais inteligente, porque eu fico aqui, batendo aqui do cantinho e já funciona daí. Arrumamos um jeito de fazer. Ainda bem. Eu tenho que ficar de olho nos efeitos da poção, porque se acabar em algum momento, acabou a minha vida daí, porque eu não vou ter como sobreviver não daí. Boa, foi mais um. Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Ele estava tirando um laser com a boca ali para a unha. Mais uma maçã de cada. E não dá para perder tempo. Vamos ter que voltar logo lá. O problema é que só essa espada funciona. Eu não posso usar minha espadrisa no infinito. Ó. Viu? Pronto. Conseguimos mais um pouquinho. Mano. Olha isso, esse ataque que ele joga. Esses ataques aqui são ataques que matam numa só. Você tem que ter que usar uma armadura, uma segunda armadura e duas maçãs, que dão imortalidade para estar conseguindo tentar enfrentar o bicho. A parte engraçada é que não importa quanto qualquer um da série seja. Só eu posso derrotar esse bichinha, que eles não conseguem acertar os cristais, né? Espero que a espada de dano infinito acerte dano nele depois, porque senão eu estou ferrado. Boa, mas não foi? Mano, o dragão é todo vermelho. Mano, quer saber? Eu vou fazer upgrade de dano e de energia nessa espada aqui. Vai fazer toda a diferença. Pronto. Espada melhorada. Mas que se ele comer as maçãs... Começa. Começa. Tá, tô vivo. Mano, sorte que o dragão já não me viu de cara, né? Porque depois de ter esquecido isso aqui, foi pedir pra morrer. Ah, agora sim. Boa. Tá. É bom quando ele dispara esses saios, porque ele ajuda ainda na destruição. Boa. Olha esse laser! Mano, o laser persegue o meu corpo e não larga. Tá, então se eu ver aquele laser é sinal pra correr. Aquele laser é o maior perigo. Eu acho que eu vou fazer mais um item aqui. Vou fazer o pet do Pac-Man. Ele é um pet muito roubado. Pronto. Fiz o biscoitinho pra alimentar ele. Pega a maçã. Primeiro essa maçã roubada. Depois segunda maçã roubada. Agora a gente voa pra lá. Eu sei que o pet do Pac-Man é bem roubado, mas eu não sei o quanto. Bom, vamos descobrir, né? Acho que não é tanto não, pra ser sincero. Meu Deus! Próximo, 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 próximo. Boa. Agora o último. Foi! Tá. Agora, finalmente, eu posso focar em derrotar o dragão. Ele tá azul agora. Eu vou tentar dar uma espadada nele. Eu parei de voar. Ele desligou o meu voo. Eu não consigo voar perto dele. Ele consegue desligar o meu voo, não sei como. Calma, 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 calma. Deixa eu me recuperar por completo. Agora é a parte mais importante. É só derrotar o dragão. Boa. Recuperou tudo. Tava até conversando com o soldado ali no chat. Agora, vamos tentar acertar uma espadada nele. Primeiro dia dessas bolas aqui, porque dão muito dano. Agora eu preciso achar o dragão. Dragão, cadê você? Pra cá. Eu quero acertar uma espadada nesse pra ver se vai funcionar. Acertei ou não? Eu tô achando que os itens normais não funcionam nele. Quando ele ativa isso, ele arranca os poderes. Vocês estão vendo? Eu tô tentando voar e eu não consigo. Ele conseguiu quebrar o totem da minha armadura. Nesse momento, eu estive mais perto da morte. Ele quebrou meus dois totens. Mano, eu tenho resistência a cinco. Não era pra eu levar dano. Mano, chegou num nível que eu tive que fazer o arco melhor. Pra minha sorte, agora a gente consegue fazer tudo aqui. Mas eu tive que parar um tempo pra ficar entendendo como fazer os itens pra fazer o arco melhor. Opa! Acertei o escudo dele. É porque, pelo que eu entendi... Ó, a barrinha dele diminuindo ali em cima. Diminui um pouquinho. Quando ele tá azul, ele tá impossível de ser acertado. Ó, nessa parte ele fica imortal. Ele vai tirar o meu poder de voo. Então, a única coisa que me resta nessa parte aqui é correr dos ataques dele e recuperar minha vida e escudo. Aí, quando ele parar de ficar azul, a gente voa e começa a acertar a flecha nele de novo. Lembra que a realce, se quiser, dá pra fazer uma série só pra derrotar esse dragão. Foi? De novo já! Voltou ao estado normal, mas o escudo dele já diminuiu bastante. Meu Deus! Tá, ele voltou a ficar imortal agora. Boa, voltou ao normal. Au, 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 au! Esse raio não! Até onde esse raio vai? Mano, esse raio é o maior perigo. Mas a vida dele tá quase na metade já. Bom, gente, atualização pra vocês. O vídeo de hoje vai atrasar, obviamente. Era pra ser do meio dia e mês. Vocês estão vendo o vídeo de seis horas, porque tá dando muito trabalho. Ué? Eu ia mostrar pra vocês que faltava um pouquinho do escudo dele, mas agora a barra dele tá... Ué? É, tá bom. Não vou reclamar, né? A vida dele desceu um pouco. Eu tô um bom tempo nisso, gente. Sério. Um bom tempo mesmo. Uh! Tomou uma flechada. Pera aí, agora a espada funciona? Não, né? Nossa, mas agora ele tá bonitão, né? Eu descobri que o jeito fácil de derrotar ele é quando ele atira essas bolinhas sem tá rebater nele pra explodir perto dele. Calma, 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 calma. E daí quando a gente chega perto da morte, a gente corre um pouquinho, né? Daí espera um pouco, a vida recupera. Mas, ó, falta pouco. Estamos pra derrotar o boss mais forte de todo o Minecraft. E daí quem vai poder fazer o nosso solzinho? Eu fico me perguntando o quão difícil vai ser derrotar esse dragão quando eu tiver com a armadura tudo do terceiro nível. Porque esse arco que tá melhor é do nível 2. Imagina tudo do nível 3. Agora que eu me sei o que que eu poderia ter feito a armadura do nível 2 esse tempo todo, né? Ah, mas acho que não vai mudar tanta coisa. Gente, eu não sei o que eu tava falando não, mas o servidor caiu. Mas pra minha sorte, eu não morri quando voltou. Então, e o dragão também não resetou. Oh, esse negócio dele fazer o paradigma é muito chato. Boa, a vida dele tá na metade. Eu acho que já foi mais de uma hora de batalha suave aqui. Uma hora da vida real, tá? Eu sei lá se eu tô certo, se eu tô louco, tá rolando aqui. Mas eu sinto que quanto mais ele tá perto da morte, mais forte ele fica. De verdade, eu não achava que ia ser uma coisa tão difícil assim derrotar um dragão. Chegou numa fase que eu consigo acertar cerca de duas flechadas dele. E ele já fica imortal de novo ali no modo escudo. Olha, ele fica assim azul que ele já fica impossível de acertar. Mano, olha o restinho de vida que ele tem. Cadê? É agora! É agora! É agora! Foi! Adeus, Chaos Dragon! Eu tinha uma print aqui. Nossa, gente, eu sofri pra fazer isso. Se eu não me engano, agora tem que ser rapidão aqui pra pegar o cristal, porque essa ilha vai explodir. Vamos ler assim. Tá quebrando, tá quebrando. Tá, peguei. Tá. Agora, se eu não me engano, depois que a gente derrota esse dragão, essa ilha ela explode. Então vamos sair dela. Quer dizer, ela vai explodir? Ah, o coração de dragão também pra pegar. Bom, independente de qualquer coisa, a gente conseguiu. Então, vamos finalmente poder fazer o nosso sol. Meu Deus do céu, tô desacreditado. E eu acho que dá pra fazer o peitoral do nível mais alto também agora. Bom, de qualquer forma, depois eu vejo isso. Agora eu só quero fazer o meu sol e nada mais. Bom, o próximo passo pra fazer o nosso sol agora é pegar essas bancadas que tá laranja e evoluir pro nível máximo. O que na real é bem fácil, porque tudo aqui a gente tem. O item que era mais difícil, que era o de derrotar o dragão, a gente conseguiu. O ovo do dragão é bem fácil, toda vez que derrota o dragão, dropa dois. E diamante, eu não preciso nem explicar, né? Tega aqui a bancadinha. Agora sim, eu tive que fazer mais uma bancada dessa aqui, fora toda aí. Mas agora tá pronto. Agora é só esperar e pronto. Temos aqui a mesa de infusão do nível caótico, o nível mais alto do mod. Agora é só repetir esse processo até evoluir todas essas daqui que a gente tem. E depois a gente vai poder craftar o sol. É muito legal isso. Pronto, muito tempo depois. Sério, eu tô há muito tempo nesse vídeo. A gente vai juntar os itens e finalmente vamos criar o core do nosso reator solar. Ou melhor dizendo, a gente vai criar o nosso sol. Caraca, a gente até... Mano do céu! A gente tem um sol. Mano do céu, que da hora! A gente finalmente tem um sol na nossa mão! E a on! Não, vocês não têm ideia o quão isso aqui é perigoso e roubado. Se eu colocasse aqui no meio da cidade e ia explodir, eu juro pra vocês. Stalk City inteira vai embora. Se esse vídeo tiver muito gostei, eu crio uma cópia do mapa e nessa cópia eu explodo o sol. Porque na cidade não faz isso nem ferrando. Mas agora é o seguinte. Este aqui é o sol. Pra fazer ele funcionar, a gente precisa de estabilizadores. Pra fazer o estabilizador, eu preciso de mais fragmentos de dragão. Fora a quantidade de energia significamente infinita. Mas a parte boa é que após conseguir ele, a gente vai ter energia pra fazer o peitoral no nível caótico. Só esse peitoral usa 128 milhões de energia pra ser criado. E aí sim, a gente vai conseguir enfrentar aquele dragão como se não fosse nada. Mas é o seguinte, gente. O sol está criado. Este é o nosso sol de Stalks Craft. Se vocês querem ver, eu deixei nele com 15 vezes esse tamanho, gerando energia. Com um poder que se explodir, o Dendy inteiro vai ser desimado até as ilhas distantes daqui. Se inscreve e deixa o gostei que a gente vai fazer isso pra fazer a maior armadura. Mas por hoje, o sol está feito. Será que dá pra quebrar ele? Estou com medo de quebrar. Por favor, não exploda. Ainda bem. Meu Deus do céu.